Oi gente, eu sou a Valda Kitten Arte e hoje vou mostrar para vocês o processo dessa pintura nesse livro maravilhoso. Eu não tinha ideia se daria certo pintar aquarela nesse livro, nesse papel, porque não é um papel próprio para aquarela. Então, eu já tinha começado a pintar antes de pensar em gravar. Então, primeiro eu passei uma camada em quase todo o desenho, uma camada de um amarelo, um amarelo-limão, mas bem aguadinho, bem clarinho. Passei assim todas as áreas que eu queria o amarelo e queria o verde, então não ia comprometer o restante da pintura. Preparei, então, um verde escuro, eu diluí e peguei um pouco de amarelo para fazer mais dois tons de verde, um médio e o outro um pouco mais clarinho. Porque a aquarela é aquilo, né? Você tem que começar do mais claro e indo para o mais escuro. Então, foi assim que eu comecei. E fui passando esse verde mais clarinho nas folhas. Primeiro eu fui olhar, né, aqui para ver se tinha dado alguma coisa errada, porque eu ainda coloquei uma aguada bem legal, né? Não coloquei tão aguada como faria no papel próprio aquarela, mas mesmo assim, aí eu fui dar aquela verificada para ver se estava tudo bem e ficou tudo tranquilo. Então, eu peguei esse verde mais claro e fui passando nessa folhagem. Em toda a folhagem, tá? E foi assim que eu fui fazendo, tá? Eu fui diluir um pouquinho mais de amarelo para deixar o verde um pouquinho mais claro, porque eu achei que tinha ficado um pouco escuro. E fui fazendo em toda a folhagem, em todas as folhagens, eu fui colocando esse tom de verde, parece um pouco um verde alface, tá? Eu não vou ficar falando aqui as cores, gente, porque cada marca, ela coloca um nome diferente. Então, eu vou usar o termo verde escuro, laranja, porque você vai pegar a sua aquarela e vai tentar fazer, caso você tenha esse livro e queira fazer assim, do jeitinho que eu fiz, beleza? Então, ó, eu dei uma camada desse verde nas áreas que eu queria que tivesse um tom desverdeado. E fui fazendo. Agora, eu peguei o verde mais escuro, aquele que eu preparei primeiro, e fui dando um... colocando nas áreas que eu queria com sombra, para dar aquele efeito de luz e sombra, como toda pintura deve ter, né? Porque é o que enriquece a pintura, é o efeito de luz e sombra. Repare que na ilustração, nós temos várias bolinhas. Nessas bolinhas, eu usei a cor laranja. Usei o laranja nelas, em todas as bolinhas, e usei o laranja nas mariposas também. Pelo menos foi o que eu coloquei no fundo. Eu não tinha pensado muito bem o que eu ia fazer com essas mariposas, né? Que cor que eu ia usar, mas eu coloquei o laranja. Peguei um tom cor de... meio assim, cereja, beterraba, e fiz um tom bem clarinho, bem aguadinho, e passei nas cenouras. Repare que eu não me preocupei muito com a tonalidade, né? Porque logo em seguida, eu já entrei com laranja. Porque eu não queria colocar a cenoura, assim, totalmente alaranjada, totalmente cor de cenoura, né? Eu queria que já destacasse um sombreamento. Então, eu fui, coloquei uma cor um pouquinho mais forte no fundo, mas não fiz igualzinho em todas. Da direita, ela tá mais escura, e do lado direito, tá um pouquinho mais claro, e fui sombriando. A pele, o corpinho do coelho, eu peguei um marrom, mas muito aguado, não é nem marrom, é uma cor, assim, de terra. Fiz bem aguado e coloquei no fundo. E depois eu fui sombriando, como tá fazendo aí agora. Fui sombriando as áreas que tem sombra. E essa ilustração, ela é muito legal, porque a ilustradora, ela colocou, assim, uns pontinhos, aonde você deve colocar a sombra. Então, no coelho, você vê isso nitidamente. Você vê nos cantinhos das orelhas, você vê logo abaixo do pescocinho. É bem interessante, porque você, ela, ela te ajuda na hora de você colocar a luz e sombra. Então, é bem legal. Então, pra fazer a luz e sombra, eu peguei a mesma cor, porém, menos diluída, com menos água. E fui sombriando mais uma vez, as cenouras, usando o laranja de novo. E um pouquinho só daquela cor cereja, pra dar um... pra não ficar aquela cor chapadona, né? Nas flores... Nessas folhinhas, né? Que parecem uma... umas florezinhas, até que eu gosto muito de fazer, é... Eu coloquei... Eu intercalei o cereja e o azul. Então, veja bem, eu não usei muitas cores pra fazer essa ilustração. O que eu fiz foram umas misturinhas de cores, né? Porque o azul, eu misturei, assim, uns dois azuis. Eu coloquei um mais clarinho e o outro um pouquinho mais escuro pra fazer sombra. E... Você nem precisa necessariamente ter dois tons de azul. Você pode colocar o fundo aguadinho e depois vir com uma camada mais escura. Para os cogumelos, eu fiz todos vermelhinhos. Bem aguadinho. Depois, eu fui dando uma... Um toque de sombra pra ficar bonitinho, né? A parte de dentro dele, eu coloquei um marrom. E... E isso eu fiz depois. Eu não fiz nesse momento, não. E tem umas... Não sei se... É umas frutinhas. Eu não sei direito se são umas florezinhas. Eu não entendi muito bem o que é. Eu coloquei um lilaczinho e depois vim sombreando com um roxinho mais escuro. E achei que ficou bem interessante. Pelo menos estava... O meu processo estava gostoso de fazer, gente. Foi muito legal. E, caraca, só o fato desse papel aguentar a aquarela pra mim foi tudo. Porque... Eu já até comentei aqui no canal, né? Que eu estava meio que aprendendo a usar lápis de cor. Mas eu achei tão trabalhoso. Tão trabalhoso. Com aquarela é tão mais gostoso. Porque é minha praia mesmo. Adoro aquarela. E vamos voltar aqui, né? Na pintura. Eu dei mais uma sombreada na cenoura. Passou rapidão ali, né? Não sei se vocês viram. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou dando aquela retocada nas folhas. Colocando um pouquinho de amarela, um pouquinho de verde. E estou dando os retoques finais, tá? Tem umas frutinhas ali que eu pintei todas elas vermelho. E aí eu não misturei cor, não, tá? Só fui lá, joguei aquele vermelhinho e ponto. A própria aquarela se... Se deu conta, né? Aquelas manchas próprias da aquarela, já resolveu o problema ali do sombreamento. Então ficou bem bacana. E eu fui retocando, né? Coloquei um pouquinho de marrom na partezinha do caule, né? Do cogumelo. Fui jogando um pouquinho mais de amarelo no fundo. Que eu achei que essa parte aí de baixo, ela foi ficando muito clara. A parte de trás, assim, né? Que tem que ser mais escuro. Então fui colocando um pouco mais de amarelo. Fui realçando o verde, fazendo mais sombreados. Ficou bem... Bem gostoso de aquarelar essa ilustração. Essa ilustradora é massa. Os trabalhos dela são incríveis. E pro lampião eu usei um cinza. Bem aguadinho. Depois eu fui sombreando, é claro. O segredinho da pintura é luz e sombra. Como eu já disse antes. O acessório que ele usa no pescoço, eu pintei de azul bem clarinho. E também dei uma sombreada. Dei uma retocada no galho. Coloquei um pouco de marrom, que eu achei que estava muito verde. Nas mariposas, que estavam todas laranjinhas, Eu coloquei um pouquinho de cereja nas asas. E a luz que sai de dentro do lampião, eu coloquei amarelo. Um amarelo gema, bem mais forte. Tornei a dar um retoque aqui no coelho, nos acessórios. E dei uma molhadinha ali de leve em volta da luz que sai do lampião. E coloquei um pouquinho mais de amarelo, porque estava muito chapado. Estava meio estranho. Agora eu estou dando uma sombreada, assim, geral nessa parte de amarelo, com laranja. Isso tudo, gente, esse papel absorve bem a água, então seca bem rápido. Então você vai dando uma camada em cima da outra e fica bem tranquilo. Na vela eu usei um laranja para dar aquele efeito de vela. E dei, eu fui dando meus retoquezinhos aqui no fundo, para ficar bem bacana. E foi assim que ficou, gente. Quem curtiu, dá um joinha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder nadinha. E um beijo! E um beijo! E um beijo! A CIDADE NO BRASIL